Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa correção de hoje é do dia 28 do 9. Pegue o módulo de vocês, abram na parte de português, na página 46, ok? Vamos lá. Você já sabe o nome do autor dessa história, Ziraldo? Identifique agora outras informações. Letra A. Qual é o título dessa história? Muito pelo contrário, correto? Muito pelo contrário. Onde essa história foi publicada? Foi publicada em uma revista com o título Curta o Menino Maluquinho. Letra C. Em que ano foi publicada? Foi publicada em 2007. Número 3. Quais são os personagens da história? Menino Maluquinho e Bocão. Reúna-se com um colega, conte a história para ele e ouça o que ele vai contar. Aqui, vocês poderiam se reunir em casa com o irmão, o irmão, a mamãe, o papai, para tentar fazer essa atividade da parte, o número 4. Bom, gente? Número 5. A história começa com o menino maluquinho, invertendo a ordem de duas ações. Que ações são essas? Ele colocou a cueca depois de ter vestido a calça. Porque primeiro a gente tem que vestir a cueca, para depois vestir a calça, né? Número 6. Releia o segundo quadrinho. Legal. As linhas ao redor do corpo do menino chamam a atenção para o quê? Por que chamam a atenção as linhas? Por que chamam a atenção? Porque a camiseta, né? Que está com a etiqueta do lado de fora. Olha como ele vestiu a camiseta. Letra B. O que o menino maluquinho fez ao contrário nesse quadrinho? Foi que ele fez ao contrário nesse quadrinho. Ele vestiu a camiseta ao contrário, né? Olha a etiqueta do lado de fora. Então, meus amores, agora vamos abrir o módulo na parte de geografia, certo? Para poder corrigir. Geografia, página 20. Aprender é divertido. Observe a ilustração. Elas retratam a mesma paisagem em tempos diferentes. Em seguida, pinte cada uma delas. Ilustração A e ilustração B. Vocês observaram tudo direitinho? Mais duas. Que elementos predominam na paisagem retratada na ilustração A? Escreva o nome deles. Quais são os elementos que retratam aqui na ilustração A? Elementos naturais. Vegetação. Vegetação. Que são as árvores que estão aqui. Vegetação. Morro. Morros. Rio. E nuvem. Correto? Vamos passar para a página 21. Na página 21 tem... Escreva o nome dos elementos presentes na paisagem retratada na ilustração B. Então, tem vegetação, as árvores. Morro. Rio. Nuvens. E uma pessoa. E duas moradias. Correto? Correto? Converse com os colegas e o professor sobre as seguintes questões. Que semelhanças e diferenças? A. Entre a ilustração A e B. Agora observe e pinte a paisagem retratada na ilustração C e D. Vocês pintaram essas duas? Beleza. Vamos para a página 22. Página 22. O que aconteceu com a paisagem retratada nas ilustrações A, B, C e D? Para responder, troque ideias com um colega. Depois, resiste suas conclusões. O ser humano, no decorrer do tempo, o ser humano transformou a paisagem por meio do trabalho. Não é isso? Por que o ser humano transforma as paisagens? Vocês sabem me dizer o que vocês fizeram. Hum? Que o ser humano transforma as paisagens com o objetivo de quê? De torná-las melhor para viver. Não é isso? Atendendo a necessidade de cada pessoa. Certo? Então, meus amores, até a próxima correção. Tchau.